Música Os parlamentares jaraguaenses se reuniram na Câmara Municipal para a sessão ordinária nesta terça-feira, dia 14 de maio. A vereadora Natália Petri retornou ao Legislativo após 15 dias de licença médica. Na tribuna, Natália sugeriu que o governo municipal realize uma campanha de conscientização no trânsito. A vereadora afirmou que é preciso mais tolerância, respeito, gentileza e responsabilidade nas ruas de Jaraguá. Foi aprovado o projeto de lei que nomeia três ruas da Tifa Martins, como Renato Nagel, Alzira Nicoluzi Nagel e Irma Nagel. A proposição partiu do vereador Jair Pedri, que afirmou que a reivindicação pela nomeação das ruas é antiga e que elas receberam nomes de pessoas que colaboraram para o desenvolvimento da região. Os parlamentares também deram parecer favorável a uma moção de apoio aos funcionários da Selesc, que pedem a realização de um concurso público para preencher as vagas que ficaram disponíveis após a implantação de um plano de demissão incentivada. O presidente do Sindicato dos Eletricitários do Norte de Santa Catarina, que representa a Selesc, esteve presente na sessão e reforçou a cobrança pela realização do concurso. Dirceu Simas garantiu que a diretoria da Selesc já autorizou a realização do concurso, mas nenhum edital foi publicado até o momento. Ele salentou que sem funcionários, a concessionária não consegue funcionar normalmente. Na palavra livre, o vereador Pedro Garcia disse estar preocupado com a falta de vagas nas creches do município. Um levantamento realizado pela Secretaria de Educação aponta que mais de 800 crianças esperam por uma vaga nos centros de educação infantil. Garcia informou que se reuniu com representantes do governo municipal para discutir a construção de mais creches na cidade. Jefferson de Oliveira foi à tribuna divulgar o Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública, o Saúde Mais 10. A meta do movimento é coletar mais de um milhão e meio de assinaturas em todo o país para levar à Câmara um projeto de lei de iniciativa popular que assegure o repasse efetivo e integral de 10% da Receita Bruta da União para o Sistema Único de Saúde. No dia 20 de maio, será realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Joinville para discutir o tema. O vereador Jair Pedro voltou a mencionar a cobrança de estacionamento nos hospitais de Jaraguá do Sul. Ele não concorda que a cobrança seja feita a pacientes em tratamento de doenças como câncer. Pedro sugeriu a formação de uma comissão de vereadores para discutir o tema com representantes dos hospitais, com empresas e entidades que administram os estacionamentos e com o Ministério Público. As sessões ordinárias são transmitidas pela TV Câmara e pelo site da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Elas acontecem todas as terças e quintas-feiras, sempre às 6 horas da tarde.